É dia de corrida e os sete sujos vão enfrentar os lamacentos do caos do Jim Herb numa das disputas mais aguardadas da temporada. Desde que descobrimos que o Jim estava montando essa equipe, nós estávamos tentando trazer esse pessoal até o pitch. Me pergunto se ele não está tentando mandar algum tipo de mensagem para os sete sujos, porque eu estava olhando para a equipe dele e esses carros são muito bons. Nós teremos aqui uma boa e velha disputa no estilo Velho Oeste. Mas alguns pilotos ainda estão lutando para aprontarem seus carros depois daquele último evento na lama. Ainda está muito duro. A gente está tentando deixar o Steamboat em condições de correr de novo, depois que a direção travou e me fez capotar no hogwall. A gente já trocou o Orbitrol lá na oficina, mas assim que a gente chegou no pitch, ele ainda estava ruim. Se você acelerar um pouco, ela fica melhor? Pode ser, eu ainda não tentei. Vamos ver. Agora gira um pouco as rodas. Agora está bom, só precisava esquentar um pouco. Olha, eu nunca vi quebrar a polia e arrebentar a correia ao mesmo tempo. Pois é, Rob. Eu e a minha equipe estamos brigando para tentar arrumar os problemas de direção depois do hogwaller. Agora vou ter que ir ralar e trocar a bomba de direção. Eu tenho uma outra ali no carro. Esse não é o problema que você quer ter num dia de corrida. Mas quer saber? Esse é o preço participar desses eventos. Parece que está batendo seco. Né? Ele está até descendo. Desde que eu quebrei lá no hogwaller, meu pai e eu estamos trocando peças da transmissão no Riding Dury. Nós corrigimos tudo, menos uma coisa. Tem um eixo padrão que não está querendo encaixar certinho no lugar. Olha só como isso é grande comparando com esse. Olha onde eles giram. Esse eixo pode ser um International e esse um Ford. Está bom, ele encaixa. Resolveu. Sete sujos, vamos formar as duplas. Vocês estão prontos? Vamos começar. Vamos lá, gente. Lamacentos do caos. Fico feliz por vocês estarem aqui hoje. Estão prontos? E olha só, temos um dia lindo hoje. A equipe visitante sempre escolhe primeiro. Então, quem começa? Vou chamar o Wes Jr. Olha só. Nossa, não é todo mundo que quer me desafiar. Bom, você tem que enfrentar os grandes. O Ken Wing e a família West já se conhecem há muito tempo. Então, com certeza, eles vão querer se enfrentar hoje no Pit. O que você quer colocar na mesa? É o que for preciso. Vamos apostar as barbas. Você vai ter que raspar a sua hoje. Eu não vou raspar minha barba. Você vai tirar a sua. Eu não estou preocupado com isso. Acho que isso não vai rolar. Legal. Eu acho que isso não vai rolar. Com certeza vai. Tem um barbeador aí com você? Eu tenho um. Ah, você tem um. Beleza, então. Eu sei que o Ken gosta muito da barba dele. Então, se eu apostar ela nessa corrida, isso vai deixar ele meio nervoso. E quanto mais nervoso o piloto tiver, mais erro ele vai cometer. Porque ele não vai querer perder a aposta. Boa sorte. Essa vai ser uma bela disputa. Legal. Agora, sete sujos. É a vez de vocês. Quem se apresenta? Quem é o mais rápido aí de vocês? Eu aceito o desafio. Então, pode escolher a faixa. Beleza. Eu fico com a direita. A gente pode botar uma grana ou pode não apostar nada. O que você quer? Ué, a gente pode colocar uns mil e quinhentos. Mas eu acho que você não vai levar. Então, vamos pôr dois e meio. Fechado, então. Dois mil e quinhentos dólares. Uau, muito bom. Uma aposta grande. Agora volta pra vocês. Wister. Wister. Agora sou eu. Wister Ritchie, quarto. O que o Jimmy acha de enfrentar o Wister? O Jimmy gosta dessa ideia. O Wister Ritchie é um dos jovens pilotos mais talentosos desse esporte. Eu gosto de pensar nele como o Neymar, jovem dos Monster Trucks. Ele ainda tá no colégio, mas já venceu bastante. Ele é veloz, inteligente e tá desafiando o Jimmy. Então você sabe que ele tem confiança. O que você quer apostar? O Jimmy gosta da placa Dirty Dog que você tem na frente do carro. Eu aposto ela, então. Legal. E você? O que é aquela peça de capô ali? Vai ficar bom na minha parede? Ah, pra mim tá bom. Wister, bem-vindo ao evento. É bom ter você aqui, meu garoto. Eu quero correr contra essa mulher aqui. Eu já vi ela correndo e o carro é bem rápido. Maravilha. Eu quero apostar milão com você. Ok, eu quero a faixa da direita e dois carros de vantagem. Não, por mil dólares. Ah, qual é? Você tá com medo de perder pra uma mulher? Vamos lá. Mas o seu carro é muito mais competitivo. Parece que a Marcia está tentando mexer com o psicológico do Pitch. Ela é a segunda mulher que já tivemos aqui disputando uma prova. E ela tem uma máquina muito boa. Ela não tem culpa, só tá tentando ver até onde consegue chegar. Vamos fazer assim, eu te dou um carro de vantagem na largada. Um carro, mil dólares. Beleza, fechou. Vai ser bem engraçado. Agora é minha vez de escolher. Senhor Spiker, por favor, se apresenta. Vamos brincar. Vai, cara, fala aí. Quanto você vai querer apostar? Mil dólares. Tá bom. Fechado? Legal. Agora volta pros sete sujos. Eu acho que eu vou escolher o Jim com o Dancy Bonos. Eu topo. Beleza, vamos colocar o que na mesa? Você tem o dobro de carro. O dobro? O que você tá pensando? Você tem um bloco grande. Eu acho que a gente tá empatado nisso. Você me dá dois carros e não usa o seu nível. Boa tentativa, vai que cola, né? Foi sim, uma boa tentativa. Olha, eu acho que não vai rolar, hein? Que tal uns quentinhos? Vamos fechar em mil. Vamos apostar. Eu nem acho. Confiança, eu gosto disso. Uau. Agora só sobraram dois pilotos, então... Isso aí. Dois carros gigantes, com pneus enormes. Bom, eu tenho o maior. Se não tomar cuidado, eu posso acabar passando por cima do seu carro. Geralmente, quando eu apareço com o Mudstick, eu tenho um dos maiores carros do lugar. Mas o Gary Schwartz e o Verta Breaker, ele parece um gigante. Ó, eu não me preocupo muito em bater no outro carro naquela curva, porque eu sou maior. Mas aquela coisa, se me acertar, vai acabar me jogando pra fora da pista. Vou te falar, vou facilitar pra você. Eu vou te dar qualquer coisa, eu topo qualquer aposta sua. Vamos fazer assim, então. Você escolhe a faixa que quiser, mas eu quero o Magrelo. Você quer o Magrelo? Eu quero o Magrelo. É, sem aposta. Ele adora o Magrelo. É aquele esqueleto no banco de trás. Já correu o país inteiro dentro daquela picape. É ele que eu quero. Quanto o Magrelo vale pra você? 500. 500 contra o Magrelo. Bora! Gostei, terminamos aqui. Vamos correr, pessoal. Ok, as duplas foram definidas. Primeiro nós veremos o fenômeno. Wister Ridge, quarto, ainda estudante do colégio. E o Derry Dawn, enfrentando o Jimmy, no Steamboat. O Steamboat tem um motor Chevy 632 de bloco grande, que roda com o metanol. Tem uma transmissão Power Glide de duas velocidades conectadas a uma caixa de transferência SCS e um chassi tubular customizado. É melhor saber pilotar, porque senão o Jimmy vai vencer. O que é que você sabe sobre o Wister Jr.? Só o que eu ouvi do Wister Sr. O que foi? Estava elogiando ele, dizendo que é um grande piloto, mas a gente vai colocar isso à prova. Bom, eu andei acompanhando ele. E ele melhorou bastante de nível. Eu acho que ele está até bem próximo do Liveback. O Wister Ridge pode ser jovem, mas ele está se estabelecendo muito rápido como um piloto muito bom. E isso preocupa, porque o Steamboat ainda está se recuperando do acidente no Hogwaller. O Jimmy tem muita coisa para provar hoje. Então não importa quem seja o adversário, se é jovem ou veterano, o Jimmy tem que vencer. Você precisa analisar a pista. Você sabe que o Jimmy vai sair daquela curva a milhão. Ele não vai tirar o pé. Ele tem muita potência naquele carro, então tem que pisar a fundo o tempo todo. Deixa o carro voar, meu filho. Está me entendendo? Eu sou o Wister Ridge, eu tenho 17 anos, eu estou no último ano do colégio e eu piloto o Dirty Dog. Ele tem um chassi de corrida customizado em cima de eixos de uma tonelada, caixa de transferência CCS e uma Power Glide da FTI. O Jimmy já teve o tempo dele, eu estou pronto, agora é minha vez. Eu estou pronto, agora é minha vez. Obrigado.